Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ciência Notícia. Hoje o nosso ponto de pauta é sobre o futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica. Para isto, convidamos o professor Newton da Costa. Ele é visitante, professor visitante, portanto, do Departamento de Filosofia da UFSC. Newton também atuou como professor catedrático da Universidade Federal do Paraná. Foi professor titular de Matemática e Filosofia da USP e professor também titular da Unicamp. Foi professor visitante em diversas entidades de pesquisa nas Américas e também na Europa. Lembrando que este programa vai ao ar pela TV UFSC e também em nossas redes sociais. Este é o Ciência Notícia, que já está no ar. Olá, professor Newton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E, para começar a nossa conversa, professor, vamos falar do futuro do Brasil. O futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica é um futuro complicado, não é? Aliás, eu acho que é um futuro bem complicado. Nós, se não tomarmos cuidado agora e planejamos as coisas muito bem planejadas, com as dificuldades econômicas e com a situação geral do Brasil e do mundo, tudo vai piorar aqui. É uma espécie de visão catastrófica que eu tenho do que pode acontecer se certas medidas fundamentais não forem tomadas. do ponto de vista administrativo, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista de organização geral das universidades brasileiras e das instituições de ensino do Brasil. A questão, então, não está só em cifras, só na parte mesmo de investimento, mas o investimento, eu diria, estrutural. Exatamente. Um investimento, inclusive, inteligente, porque só verba, só dinheiro não é suficiente. Por mais que a gente queira pensar, por mais que seja importante a parte de dinheiro, a parte de incentivo que se pode dar para a pesquisa do ponto de vista econômico, o fundamental mesmo é que a parte contra a parte pessoal, dos administradores, dos pesquisadores e das pessoas interessadas, inclusive outras instituições, firmas, etc., tudo isso é uma engrenagem complicada e se isso não for bem arrumado, bem dirigido, nunca nós sairemos do subdesenvolvimento científico. Aquela gíria antiga, aquele ditado antigo, não somos mãe de ná, mas prever o futuro do Brasil, professor. É difícil prever o futuro do Brasil com essa deficiência toda, quer dizer, essa falta de investimento, não só investimento, eu diria, de recursos financeiros, mas investimento na massa cinzenta, investimento em estrutura, na formação básica lá da garotada? É, o grande problema é esse. O investimento tem que vir desde o berço quase, dos alunos, é a primeira coisa. O ensino secundário tem que ser bom, senão o ensino universitário não pode ser. E como é que uma universidade, a finalidade da universidade não é só ensinar, é a parte de pesquisa é fundamental, é a parte de assessoramento do contorno, de indústrias, etc. Se eu não, se nós não formos cuidadosos e planejarmos, é uma questão de planificação principalmente, não se, qualquer verba que nos enviarem não dá para resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Esse que é o problema. Então a solução não está só na questão de cifras. Só isso não. É um somatório do todo. É fundamental, mas não é só isso. Pode colocar aqui a verba, uma verba monstruosa e, no entanto, a coisa continua pior até. O x da questão é que precisa de planejamento, tem que ter objetivo. A gente tem que proceder exatamente como um capitão de indústria faz com a sua indústria. Não é ter indústria ter dinheiro, isso não resolve. Precisa saber onde aplicar, precisa saber o que quer, inclusive saber os objetivos da universidade. A nossa universidade não é apenas ensino, ela é pesquisa, é assessoramento do contorno, de indústrias e tal. E isso é absolutamente essencial, mas eu sempre defendo a tese seguinte. É preciso que os administradores, os funcionários, os próprios professores tenham preparo psicológico para aquilo que querem fazer. E, acima de tudo, amem o que querem. Eu acho que se, em geral, os pesquisadores amarem a pesquisa, no incentivo mínimo, eles funcionam. Tudo funciona. Mas se não houver amor, se não houver responsabilidade, se não houver consciência do que é uma universidade, não vai sair destaca zero. O Brasil não vai além do subdesenvolvimento universitário. Agora, professor, aquele detalhe, por exemplo, que, como alegam, eu diria assim, grupos empresariais, que você tem que ter, até mesmo colocar um time de futebol, você tem que ter equipe, tem que ter união, tem que ter um time capacitado. Quer dizer, o nosso time, por exemplo, que decide, vamos colocar, de políticos, e as pessoas que estão lá na linha de ponta e que têm esse poder de decisão, é um time capengo, né? Super capengo. A parte política é essencial. Se não houver uma organização da sociedade como um todo, se não houver interesse da sociedade pela universidade, a universidade é uma joia da coroa para, de ser vista assim, pela plebe, pelo povão, por todo mundo. E não é isso que acontece também entre nós. Mas como é que isso pode ser melhorado? Desde o ensino maternal, ensino primário, secundário, sai até um todo. A educação é uma espécie de um todo. E se a gente descurar de uma das partes, não funciona. E outra parte importante, tem que verba, dinheiro. Mas só dinheiro não resolve nada. É o elemento humano fundamental. Então aquilo que estávamos falando aqui antes do programa, que de repente um sheik pode resolver o problema do Brasil investindo aqui, não é essa a solução. Não, só dinheiro de um sheik não resolveria. É preciso mudar a mentalidade do administrador e mudar a mentalidade principalmente dos políticos que fazem a divisão das verbas e que dedicam para a educação em geral. dinheiro que não é suficiente. Dão mais dinheiro talvez para futebol, para outras coisas assim, e pouco para a parte de ensino e pesquisa de uma universidade boa. Professor Newton, outro detalhe também importante. Estamos agora passando por esse momento crítico, principalmente de falta de recurso mesmo, falta de investimento. Qual é o papel do cientista? Ou nos cientistas, o papel dos pensadores, o papel de quem atua diretamente na academia, quem tem esse poder, de repente, de autocrítica? O que deve fazer esse momento crítico do país? Eu acho que uma das coisas fundamentais para o pesquisador, para o professor, para quem trabalha na universidade, na parte de ensino e pesquisa, é exatamente continuar, de qualquer maneira, trabalhando, publicando, incentivando o contorno, tentando mudar a mentalidade de todas as pessoas que eu cerco. Uma universidade é que nem um time de futebol. Interessante que num time de futebol, eles sabem mais ou menos o que querem. Todo mundo quer vitória, todo mundo quer ser campeão. A universidade não está bem clara. Um quer fazer política de esquerda, outro quer puxar para a direita, e todo mundo se esquece da coisa essencial, que o fundamental é construir cultura, é desenvolver ciência, é fazer, auxiliar as indústrias, auxiliar o contorno para que progrida. Então, a universidade é essencial. Não existe nenhuma cultura, uma grande cultura, sem uma grande universidade. A França, por exemplo, uma das coisas que Napoleão imediatamente viu o que precisava fazer lá, era não só incentivar, sob todo o ponto de vista, o ensino. As universidades, ele colocou, fez a escola politécnica, ele fez uma mudança enorme lá, porque é essencial para ele. Quer dizer, o fundamental é planificação e mais do que isso, conscientização de todos, de uma métoda, que é a métoda da universidade, que ninguém sabe direito para que serve a universidade. E a universidade serve para, vamos dizer, formar engenheiro. Não é só isso, formar gente. Essa é uma coisa importante, mas a universidade também deve pesquisar, a universidade também deve auxiliar as indústrias, contribuir para resolver problemas que são insolúveis dentro da própria indústria. O especialista serve para isso. tem um problema muito enrolado de química numa indústria, um químico da universidade pode ajudar. A universidade é uma grande incubadora. Exatamente, incubador, sem dúvida nenhuma. Esse é um dos papéis fundamentais, inclusive incubadora, procurando transformar o pessoal que entra em verdadeiros universitários. Não é realenhar ensino, isso é uma coisa importante, mas não é isso. O ensino não é só transmitir conhecimento, o ensino é transmitir uma outra coisa, é transmitir amor, é transmitir senso crítico para o jovem. É um somatório do todo. Exatamente. Muito bem, estamos hoje conversando com o professor Newton da Costa, ele é professor visitante do Departamento de Filosofia da UFSC. Nossa conversa é sobre o futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. a seguir. Por que as grandes potências investem em pesquisa e o Brasil faz o caminho inverso? Vamos falar logo após um rápido intervalo. a semana. Música Música